Técnica de escassez, a técnica de lançamento, lançar produtos, tá? Botei escassez porque o maior gatilho dessa técnica é a escassez. De longe é o maior gatilho da técnica. É a escassez que faz essa técnica ser tão poderosa. Isso aí, quem inventou isso foi Hollywood, lançamentos imobiliários. Quando a Apple vai lançar um iPhone novo, agora não mais, tá? Mas pega no início, como é que funcionava o lançamento de um iPhone na Apple? Primeira coisa, você viu uma notícia em algum blog obscuro falando o seguinte. Chinês acha, modelo de telefone, largado num bar lá em Tóquio. Tirou uma foto embaçada, mandou pra gente. E a gente tá achando que essa foto embaçada, meio torta, de longe, no escuro, é o novo iPhone. A Apple chega e fala, isso é uma mentira. A gente vai mandar prender esse chinês. Seja o que for, devolva pra gente, mesmo que não seja nosso. E aí começa aquela briga, aquela coisa, aquela polêmica. Um mês depois, a Apple faz o quê? Vamos lançar um novo iPhone. Não sabemos quando, não sabemos quanto vai ser. E nesse a gente vai lançar. Parar, a gente tá estudando aqui, parece que vai lançar. A gente fala, né? Vamos lançar. Vai lançar o iPhone. Ah, vai ter o quê? Vai ter uma câmera, vai ter duas câmeras e tal. Nenhuma, nenhuma observação. Nada. Zero. Vamos lançar. Aguarde novidades. Duas semanas depois, parece que o iPhone vai ter uma câmera 3.8 megapixels. Lembra dos antigos, não é agora não. Daqui a duas semanas, o iPhone foi lançado. A Apple comprou uma nova empresa de toque na tela. E a gente não sabe, parece que ela vai usar esse negócio pra algum iPhone aí na frente. Daqui a três semanas, percebeu? O tempo todo é boato, confirmação. Daqui a pouco uma confirmação, uma coisa obscura. Que a Apple faz isso. Que a Apple faz isso, né? Não é o blog, nem o chinês. Por que a Apple faz isso? Manter a notícia quente. Ela tá aquecendo o mercado. Ela tá aquecendo o mercado. Ó, comprando uma empresa. Vai ter não sei quantos megapixels. A gente não sabe o preço ainda, mas a tela vai ser não sei o que. Parece que perdeu o botão. Vai ter mais botão agora. E vai. Vai esquentando. Vai aquecendo. Vai aquecendo. Uma dada hora tem a Van Premiere. Que é o evento. Lá em setembro. Lá em Cupertino e tal. Tem um evento da Apple. E aí, lá eles revelam todos os detalhes. Pra todo mundo? Não. Só pra fãs e convidados. Jornalistas, principalmente. Então ali tem mega fãs. Super fãs, jornalistas e tal. Então ali é só aquela galera que são os multiplicadores. Ali é a confirmação de que vai acontecer. É a confirmação. E começam os varejistas a fazer os pedidos. Começa a fazer pedidos. Tem pra todo mundo? Nunca tem. Tem que ter escassez o tempo todo. Você sempre nunca lança todas as informações e sempre com escassez. E aí, não tem pra todo mundo, mas cada um vai receber um tantinho e tal. Vai ser lançado dia tal. Tipo, três meses depois. O que acontece no dia do lançamento? Fila gigantesca que começou dois dias antes. Aí, o primeiro cara que compra o iPhone. Isso, cara. Quando eu vi isso, eu falei. Cara, que mundo nós estamos. O primeiro cara que comprou o iPhone virou notícia no mundo inteiro. E aí, ele sai com o iPhone. Ah, você foi o primeiro e tal. Ele é, eu fui o primeiro. Cheguei aqui há uma semana. Minha barba, não tomei banho. Tá aqui, consegui o iPhone. Aquilo virou notícia no mundo inteiro. O cara tá lá não sei quanto tempo. Então, tudo isso. Aí, o que acontece? Aí, começa a vender. Começa a vender, começa a vender, começa a vender. O que acontece? Acaba. Eu lembro que estamos nos Estados Unidos. No meio de lançamento desse, depois de lançamento, né? Aí, eu fui lá comprar o iPhone. Aí, eu cheguei numa loja da Apple. Lá, lá no bairro da Apple, lá. Aí, eu falei. Não, eu quero um iPhone. Ah, legal. Qual, qual que você quer? Preto? O cara falou. Você é preto? Você quer um iPhone preto? Imagina, não tem iPhone preto. Não tem iPhone preto. Não, não tem iPhone preto. Não acabou o iPhone preto. Ó, tem rosa e branco. E branco tá acabando. Não, rosa não, né? Branco, cara. Preto? Não, não tem preto. Que preço? Tá louco? iPhone preto? Faz dois meses que lançou, você quer iPhone preto? Que isso? Tá louco? Acabou já, faz tempo. Não tinha, não tinha. Não tinha, não tinha, não tinha. Aí, eu experimento mais um mês pra ir comprar um iPhone preto. Eu comprei um cinza, eu acho. Não lembro. Aí, acaba. Quando acaba, o que acontece? De novo, aquele buchicho todo. Acabou o iPhone, não tem iPhone, só tem rosa, não tem preto. Mas, vai chegar. Ó, aqui, parece que vai chegar semana que vem. Enquanto chegar, eu te aviso pelo WhatsApp e tal. O mundo inteiro fica aquele buchicho. Aí, chega. Aí, bom, todo mundo vai lá e compra. Aí, acaba? Não, aí não acaba mais. Fica vendendo. Fica vendendo, fica vendendo, fica vendendo, fica vendendo. E vai embora. Vai vendendo. Aí, quando começa a diminuir, o que acontece? Parece que um chinês, não foi o mesmo do outro ano, é um chinês diferente. Agora, ele tava em Nova York, vai em Paris, ele não tava mais em Tóquio. E começa tudo de novo. Isso é lançamento. Sempre assim. A imersão, pra mim, representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas, principalmente, de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena, porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. Olá, teu Conrado é novo. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui pra essas pessoas. Uma coisa. Fica. Vocês, indicariam esse treinamento para essa pessoa que está tendo a receber, sim ou não? Sim! A maior pessoa, a maior moda do marketing digital vindo do Brasil. Minhas unhas vão receber ele com o Conrado Nuno! Minhas unhas vão receber ele com o Conrado Nuno! Minha Pedeira Inscreva-se!